Hoje eu vim pra descobrir Por que tanta solidão Se o amor ainda tá preso Em meu coração Hoje eu vim pra decidir O final dessa história Eu preciso entender Por que você foi embora Será que se cansou de mim Saiu sem dizer nada Por que tudo acabou assim Em plena madrugada Será que o culpado foi eu Que deixei acontecer Amor eu não entendo Por que fui perder você Bota a cachaça na mesa Eu bebo e choro de paixão Se o amor fosse perfeito Não existia solidão Bota a cachaça na mesa Eu bebo e choro de paixão Se o amor fosse perfeito Não existia solidão Não existia solidão E se o amor ainda tá preso É em meu coração Hoje eu vim pra decidir O final dessa história Eu preciso entender Por que você foi embora Será que se cansar Será que se cansou de mim Saiu sem dizer nada Por que tudo acabou assim Em plena madrugada Será que o culpado foi eu Que deixei acontecer Amor eu não entendo Amor eu não entendo Por que fui perder você Bota a cachaça na mesa Eu bebo e choro de paixão Se o amor fosse perfeito Não existia solidão Bota a cachaça na mesa Eu bebo e choro de paixão Se o amor fosse perfeito Não existia solidão Bota a cachaça na mesa Eu bebo e choro de paixão Se o amor fosse perfeito Não existia solidão Bota a cachaça na mesa Eu bebo e choro de paixão Se o amor fosse perfeito Não existia solidão Não existia solidão Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama Pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu pego flores pra te dar Se você quiser Se você quiser eu posso Ser o teu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes E nas horas tristes eu te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair E não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama Pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu pego flores pra te dar E se você quiser eu posso Ser o teu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes eu te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair E não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Eu amo é pra valer 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 Também seguindo o seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis surgir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dar uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis surgir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dar uma vontade de morrer E eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar E eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar E eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Não sei que dia é hoje da semana É, agora tá com tempo pra me explicar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor É, agora tá com tempo pra me explicar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Música Música Aqui estou, de cara a cara com você na rua Se está sofrendo a culpa foi sua O seu orgulho não deixou falar Só pra lembrar Que foi você que escolheu o não Fez pouco caso do meu coração Agora liga e pede pra voltar Você não tem coragem de me encarar E de me olhar nos olhos e me confessar Que quebrou a cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas esse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo, que eu sou o cara Pra amar você Um abraço meu amigo Klebson, grande maestro meu irmão Música É bem melhor Ficamos juntos e falar de nós Deixamos contras ao favor os bróis Avaliando que eu amo você Você não tem coragem de me encarar E de me olhar nos olhos e me confessar Que quebrou a cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas esse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo, que eu sou o cara Pra amar você Música Você não tem coragem de me encarar E de me olhar nos olhos e me confessar Que quebrou a cara toda vez que fala Que me esqueceu Mas esse mundo gira, tudo vai mudar Eu vou virar o jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo, que eu sou o cara Pra amar você Música 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 Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Música Me disse um milhão de não Música 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 Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Música 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 Me falou que ia doer Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que o homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que o homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Música Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente o que eu quero é ser mais feliz Seus pratos só soltos E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento E o novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir 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 Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente o que eu quero é ser mais feliz Seus pratos só soltos os embalados estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Não consegui te esquecer Foi bom amor, te quero outra vez Naquele hotel cinco estrelas, a nossa primeira vez Sonhei naquele momento, em ser feliz com você Mas todos seus sentimentos, não foi legal, deu pra ver Sofri amor, mas sei que vou superar Você está nos meus planos, e pra sempre vou te amar Me leva amor, um outro ao Califórnia Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez Me leva amor, um outro ao Califórnia Naquele que eu te amei, naquele que eu te amei Naquele que eu te amei Sonhei naquele momento, em ser feliz com você Mas todos seus sentimentos, não foi legal, deu pra ver Sofri amor, mas sei que vou superar Você está nos meus planos, e pra sempre vou te amar Me leva amor, um outro ao Califórnia Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez Me leva amor, um outro ao Califórnia Naquele que eu te amei 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 Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela Me fez prisioneiro das bondades dela Fiquei de mãos atada, não pude impedir E depois, saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria, esqueceu do amor Da saudade E me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro, menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das bondades dela Fiquei de mãos atada, não pude impedir E depois, saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria, esqueceu do amor Da saudade E me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro, menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Aô, Dren, isso é Sondro Moreno Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Quer saber? Eu necessito Dei de volta o seu calor Sua boca é minha Domínia minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domínia minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha E não sou de ficar Por mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no seu vida As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Dei de volta o seu calor Sua boca é minha Domínia minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domínia minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domínia minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domínia minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Tão fazendo tão sozinha? Música Ela diz que eu sou o seu amor primeiro Que não há ninguém melhor do que eu nesse mundo inteiro Quando está comigo era só paixão, amor e ternura Fala que você foi só uma ilusão, só uma aventura Pois ela me diz que só é feliz quando está comigo Que eu sou melhor e você é só um simples amigo A gente perdeu, nem você nem eu, vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor pra essa louca história O não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela E nem eu, nem você O não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela E nem eu, nem você Pois ela me diz que só é feliz quando está comigo Que eu sou melhor, que você é só um simples amigo A gente perdeu, nem você nem eu, vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor pra essa louca história O não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela E nem eu, nem você O não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você O não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Amigo, eu bebi demais Estou aqui caído, jogado no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Amigo, a chave eu perdi Mas quebre a porta e pode entrar Te ligue lá na rádio pra mandar Um recado meu Amigo, pede pro ocultor Falar aí na rádio e anunciar Um alguém que eu perdi E não me encontrou Amigo, pede pro ocultor Amigo, pede pro ocultor Falar aí na rádio e anunciar Diz aí na rádio e anunciar Diz aí locutor que eu vivo A esperar E o nosso contato para shows É o 071-982-73-7555 Amigo, eu bebi demais Estou aqui caído, jogado no chão Não me pergunte por quê E eu não sei responder Amigo, a chave eu perdi Mas quebre a porta e pode entrar E ligue lá na rádio pra mandar Um recado meu Amigo, pede pro ocultor Falar aí na rádio e anunciar Um alguém que eu perdi E não me encontrou Amigo, pede pro ocultor Falar aí na rádio e anunciar Diz aí locutor que eu vivo A esperar Amigo, pede pro ocultor Falar aí na rádio e anunciar Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Que iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega a noite bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter os seus beijos Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter os seus beijos E se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Que iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer as suas Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega a noite bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer as suas Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega a noite bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter os seus beijos Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter os seus beijos Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter os seus beijos Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter os seus beijos E o nosso contato para shows é o 048-99632-0987 Toda vez que eu te encontro é assim, sinto uma vontade louca em mim Eu enlouqueço, tanta coisa eu tenho pra lhe falar O que eu sinto, mas na hora não dá, eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Há muito tempo que eu te quero só você não vê Desejo você Às noites eu te amo, é meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já lhe contou tudo que eu não sei dizer As noites eu te amo, é meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já lhe contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já lhe contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já lhe contou tudo que eu não sei dizer E o nosso contato para shows é os 0719-8273-7555 Eu passei o tempo todo tentando ligar E o aparelho está quebrado Disco aperto, ligo, não escuto chamada Será que o aparelho está fora de área? Ô taxista, me leve nesse endereço Eu pago qualquer preço Preciso encontrar meu amor Se for preciso Eu rodo na cidade toda A cidade é grande, eu sei Mas o que eu sinto por ela é bem maior Quero encontrar com ela, eu quero dizer Que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar E o nosso contato para shows é o 0719-8273-7555 Eu passei o tempo todo tentando ligar E o aparelho está quebrado Disco aperto, ligo, não escuto chamada Será que o aparelho está fora de área? Ô taxista, me leve nesse endereço Eu pago qualquer preço Preciso encontrar meu amor Se for preciso Eu rodo na cidade toda A cidade é grande, eu sei Mas o que eu sinto por ela é bem maior Quero encontrar com ela, eu quero dizer Em que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Quero encontrar com ela, eu quero dizer Em que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Não posso ser feliz sem ela me amar Não posso ser feliz com ela me amar Não posso ser feliz sem ela me amar